Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 18 a 24 Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo Tome sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim Esse a salvará Tornar-se discípulo de Jesus É aprender dele os critérios, a forma para encarar todos os passos da nossa existência O desafio não é pequeno Mas precisamos enfrentar esses desafios com hombridade, com coragem, com firmeza Para que nós então tenhamos a liberdade diante da nossa existência Existe uma pergunta fundamental que Jesus faz Não só aos seus discípulos E tem Pedro à frente para responder Mas a cada um de nós Afinal de contas, para vocês, quem sou eu? Responder que Jesus é Messias, que Ele é o Cristo de Deus Que Ele é o Filho de Deus Compromete muito Porque você diz uma palavra que corresponde à fé que você vem a professar Tanto que Nosso Senhor desdobra todas essas consequências da profissão da fé em sua divindade Porque depois, então você sabe Acreditar em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que é Cristo de Deus, que é Messias Significa segui-lo até as últimas consequências Porque com os seus discípulos daquele tempo e conosco Ele vai pouco a pouco revelar os passos, as consequências do seguimento de Nosso Senhor É bom aproveitar este domingo para fazer uma renovação da nossa disposição do seguimento de Jesus Palavras importantes Quem quiser me seguir Tem que fazer três coisas Renunciar a si mesmo Tomar a cruz E cada dia seguir É cada dia Não é só dizer eu quero seguir o Senhor É importante que nesse seguimento Eu vá atrás dele um dia depois do outro Com fidelidade, com serenidade Mas com fidelidade É palavras de vida eterna A CIDADE NO BRASIL